O método Billings é aprovado pela Igreja Católica, porém esse método não pode servir como uma espécie de, aspas, camisinha católica para que o casal o utilize somente para terem filhos quando eles quiserem e não quando Deus os mandar? Muito bem, nós como casados, muitos casais estão passando por uma dúvida, Brasil afora, e se perguntam sobre espaçar o número de filhos. Então, do que eu entendo, e aqui eu sei que é uma matéria de moral, então os padres não só, espero que completem, mas melhorem e corrijam, se for o caso também, eu sei que para realmente a gente poder ver se vai espaçar um filho, ele requer que a gente tenha um contato com o diretor espiritual, com o sacerdote experimentado, e que a gente veja o seguinte, olha, a igreja coloca, se não me engano agora, porque eu saiba, quatro motivos para pensar nesta situação. Então, por exemplo, o risco de vida da mulher entre os filhos, então se há um risco de vida real, se ela corre o risco por uma questão da sua recuperação, da gestação anterior, então tem que ser visto isso. Uma questão de uma pobreza extrema, é um dos outros. Uma questão psicológica, há um problema, parece que é invencível, em que a esposa e a esposa estão com uma certa dificuldade. Então, veja, aqui só alguns pontos para a gente pensar, não é tão assim, ter ou não ter, ver diante de Deus, com critérios objetivos, da moral, ou seja, partir da luz de Deus, a gente vê dos mandamentos, a gente pensar na vida, e é claro que sim, que pode-se correr um risco de não utilizar, aqueles que não querem, vou utilizar anticoncepcionais, mas se utilizar do método Billings para nunca ter filhos. Se, olha, estou 20 anos, usei o método Billings, não tive filhos. Será que essa é a regra, entende? Então, vejo que a abertura aos filhos que a igreja fala, a gente tem que ver num ângulo maior, de que muitas vezes a gente já está no mundo, olhando o mundo materialista, e excessivamente preocupado, e não querer sacrificar coisas nossas, em nome dos filhos que virão. E a gente vê na história da igreja também, quantas famílias numerosas, que deram muitos santos, às vezes o último santo canonizado, se não me engano, Santa Catarina foi, acho que a última, de um monte de filhos. Então, vejo assim, que também a gente, não é só simplesmente fazer como uma conta matemática, como quem diz assim, aquela coisa moralista, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. É se ver diante de Deus, com o auxílio de um sacerdote, pensar mesmo, perceber, se está passando por um medo, ver a origem daquele medo. Às vezes é muita segurança nessa vida, e as coisas mudam, às vezes você tem um filho, e parece que tem uma situação, e vem o segundo filho, parece que estava apertado, de repente melhora. E se não melhorar? Ué, não tem problema, quantas famílias santas, não passaram por pobreza e dificuldades, mas tinham a graça de Deus. Santa Bernadette, uma família pobre, você vê uma série de santos assim também. Então, o ângulo de visão disso daqui, ele deve ser muito amplo. Inclusive, penso eu, que nós deveríamos elevar um olhar sobrenatural, ou seja, olhar, não ficar olhando simplesmente, aquela, a polícia da natalidade. Eu tenho quatro filhos. Quantas vezes eu e minha esposa, vimos que quando ela estava grávida do quarto, o pessoal olhava para a gente, nossa, hein, quatro, nossa, né, coragem, né, falou assim para a gente, quatro, parece que a pessoa havia dobrado, assim, oito, não sei, dezesseis, vinte, não sei, trinta, né. E aí hoje você pergunta, se eu perguntar aqui agora, ó, quem é, quem quer ter oito filhos, levanta a mão, né. Ah, então tá bom, levanta a mão quem quer ter oito filhos, que é casado aí. Quem quer ter um filho, né, levanta a mão. Aí o pessoal está com um pouco de vergonha. Mas, de modo geral, no grupo de jovens, as pessoas já não acreditam no matrimônio, tem muito medo, né, de ter filhos, e tem um monte de gente também te atrapalhando, ou falando, olha, ah, imagina, ah, você vai viver uma vida muito apertada, né, olha, melhor, né, apertada com Deus, do que, que não, sem Ele, entende? Então eu penso sinceramente sobre esse assunto, que, nós como casais, nós devemos, sair de um olhar simplesmente materialista, relativista, deste mundo, e olhar, e ter sim, a capacidade de falar, não, quem não se sacrifica, nunca vai amar. Então a gente tem que olhar o coração e entregar para Deus isso. Mas não sei, os padres aqui, nesse campo, eu acho que vale a pena, talvez, complementar, de repente alguma coisa, falta disso aqui, ou até melhorar. Não, a resposta está correta, moralmente correta, é aquilo que a igreja ensina, o que está na encíclica Humanae Vitae, não é? É necessário ter uma razão séria, fundamentada, para usar os, períodos, não férteis. Eu só gostaria de, só jogar um pouco de luz também, na razão, porque que a igreja, assim, porque parece que, a igreja católica, nós somos marcianos, nós somos de outro planeta, que história é essa, de querer ter filhos numerosos? Bom, acontece o seguinte gente, dizer para vocês, com muita, muita tranquilidade, é uma questão, de fé, no céu. Quando eu, foi concebido, só para dar um testemunho pessoal, isso aí da teoria, que o pessoal diz, ah, pimenta nos olhos, eu até refresco, não é padre? O senhor não tem mulher, o senhor não tem filho, vamos ser, bem objetivos. Quando eu nasci, meus pais moravam, numa kitnet, e estavam, numa situação, de, fome mesmo. Minha mãe, me levou ao médico, e o médico disse, minha senhora, seu filho não está doente, a senhora tem que dar comida para o seu filho, é subnutrição. Então, meu pai, com lágrimas nos olhos, nos levou, até a casa do meu avô, e disse, o senhor cuide da sua filha, cuide dos seus netos, por enquanto, porque eles estão passando fome comigo, eu vou trabalhar, quando eu tiver dinheiro, eu irei buscá-los. E de fato, ele veio nos buscar. Mas, acontece o seguinte gente, eu passei fome, quando era criança, passei, ainda carrego as marcas disso, ainda carrego as marcas disso, eu estou com 52 anos, quando eu abro a geladeira da casa paroquial, ainda hoje, ainda me vem um sentimento de culpa, eu vou comer e vai faltar. É um sentimento irracional, que ficou, é evidente, eu como, não me detenho, mas ainda está lá. eu vou passar, manteiga numa torrada, eu passo a manteiga, e eu sempre passo a faca de volta, para tirar o excesso, porque aquele excesso, vai servir para outra torrada. Foi a educação que eu recebi, de quem não tinha, muito o que comer. Foi assim que eu fui criado. Só que eu quero dizer para vocês gente, apesar da pobreza e da fome, eu estou muito feliz de existir, porque um dia eu vou ver Deus no céu, e vou me sentar no banquete, do cordeiro, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, e os santos. Estou muito feliz de existir. E eu digo, e certamente no céu, quando eu chegar no céu, com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu vou olhar para o meu pai, para a minha mãe, e vou dizer, obrigado papai, obrigado mamãe, eu estou vendo Deus, eu existo, e eu vou ver Deus, para toda a eternidade. Gente, não tem sofrimento, neste mundo, que se compare, a alegria, que nos espera, no céu. Quem crê, no céu, não pensa duas vezes, quem crê, no céu, diz sim, a vida, quem crê no céu, diz, estou feliz de existir, vou lutar, quero celebrar a glória de Deus, no céu para sempre. Amém, ficamos por aqui então, obrigado.